Tira o pão Comeu com um omeletão Com uma crepioca Isso ai Marisa, agora só Tá na academia também Fazer uma academia boa Ele é louco Ele é louco Ele é louco Galera O seguinte Hoje Vemos aqui pra academia overall As 9 horas da manhã Nós vamos fazer Dois treinos hoje É o treino de costas Que o Pacho vem passando ai pros meninos E hoje eu vou treinar com o Nescau Que é atleta do Pacho Então o treino consiste em Um treino pela manhã Após a primeira refeição Só de puxada Então a gente vai fazer Algumas puxadas Barra fixa Enfim a gente vai mostrar pra vocês E ai as 3 horas da tarde Depois de duas refeições A gente volta pra fazer as remadas Então achei bem interessante É a primeira vez que eu vou estar fazendo Esse treino ai com Esse tipo de treino Com o Nescau aqui Que é atleta do Pacho E vocês vão poder acompanhar isso ai Vocês viram que o Gabriel Evoluiu muito as costas O William também Evoluiu muito as costas Que era um ponto fraco deles também Então é sinal de que o negócio deu certo Deu certo né Se deu certo Vamos testar Então é isso Hoje tá o frio do carro Aqui em Curitiba Mais um que vamos Então vamos testar Mais um primeiro Enhancedente Terno O Brasil Vamos Vamos 分 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Caralho... . . psicológico pelo nariz. Mano, esse aí acabou por dentro. O cara tá... tá podo, filho. Acabou. Foi o primeiro campeonato, o Mafio falado direto. Tava ele aqui, o Mafio do lado, eu peidando, falei, mano, para de peidar, filha da puta. Lá em cima do palco. Já desestabiliza, né, o tal. Fala aí, Mafio, perdeu aí, viado. Essa foi a estratégia para ganhar do Mafio no primeiro campeonato. Busch. É mas,mos, por um Busch. Bathal, batheits líx, хорошо, A CIDADE NO BRASIL 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 Boa Boa, let's go Boa O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?